Ciaves 2024 O presente rural no Ciaves 2024, estamos visitando os nossos parceiros, não poderíamos deixar de passar aqui no estande da Nutron Cargill. Ao meu lado, João Fausto, ele que é líder de negócios suínos, vamos bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre reprodução e os produtos da Cargill aí, com certeza, né, João? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo certo. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estamos aí, vamos bater um papo sobre reprodução, sim. Legal, João, vamos começar aqui então. Qual que é a importância hoje de uma fase de reprodução dentro da sua agricultura? Perfeito. É onde tudo começa, né? É onde nós determinamos a qualidade desse animal que vai impactar tanto na fase de creche quanto no crescimento e terminação. Fala-se muito em uma proporção, né, quanto melhor o peso de desmame, maior esse impacto no final da creche e, consequentemente, o crescimento e terminação. Então é ali que nós temos que ter um cuidado adicional, tanto do ponto de vista da qualidade do leitão, quanto dessa matriz, que rapidamente vai entrar em sil de novo, vai se tornar uma fêmea produtiva. Então tem que endereçar sempre esses dois pilares, de maneira muito direta, pra que nós tenhamos realmente uma qualidade desse leitão com o maior peso possível e também preservando a saúde e a integridade da matriz pra que essa matriz volte rapidamente ao ciclo reprodutivo e tenha uma vida longa, né? Tenha longevidade aí, reprodutiva. Quais os principais desafios que vocês observam hoje dentro desse ciclo? Olha, tem alguns indicadores que têm chamado a atenção. Um exemplo aqui, bastante claro, é a mortalidade matriz. Nós vemos, historicamente, aí que esse número tem aumentado de maneira mais expressiva e aí a busca de melhoria da saúde, das matrizes, justamente pra que ela tenha, né, uma melhor qualidade de saúde, uma melhor absorção intestinal e mais longevidade também. Então, esse é um tema importante. E a outra é as taxas de descarte, né? Que cada vez tem sido também, tem aumentado gradativamente e isso é um ponto que traz um custo adicional muito alto, né, pro sistema produtivo. Então, quando fala-se de matriz, hoje, um olhar muito voltado pra questão da saúde da matriz, buscando realmente essa redução da taxa de reposição e da mortalidade da matriz de maneira bastante expressiva, através do uso de tecnologias, né, de aditivos, enfim, e manejo, é claro, né, somados as duas coisas. Essa é a pergunta agora. Quais as soluções que vocês estão colocando no mercado hoje pra minimizar um pouco isso aí? Perfeito. O conceito, hoje, na fase de reprodução, ele tá em mudar um pouco a mentalidade de sair de uma visão reativa pra uma visão pró-ativa do negócio. Então, eu ter indicadores, eu ter formas de controlar, hoje nós temos equipamentos e ferramentas que nos permitem controlar através do coleta de sangue da matriz ou de outros trabalhos nesse aspecto, avaliação de escório corporal, pra eu ter informações pra tomar decisão antes do problema ocorrer, de maneira proativa. E também, olhando para a questão do leitão, da imunidade do leitão, a soma desses fatores tem ajudado muito nessa questão dos impactos, das perdas, né, porque, queira ou não, falar de suinocultura, nós estamos falando de uma atividade com alta intensidade das suas tarefas e rotinas, pra isso eu preciso ter gestão. E a gestão nada mais é do que evitar desperdícios, né? E então, a intenção nossa é que um trabalho com a equipe qualificada, ferramentas estruturadas, né, e um bom produto, que é o Livelli, que nós lançamos agora, né, uma nova tecnologia do conceito Livelli pra fase de reprodução na semana passada, inclusive, para o mercado, traz tudo isso embarcado com a busca de até 1.3 leitões mamados femiano adicionais à realidade que o cliente tem hoje. Vocês já estão com esses estudos já em campo, né? Podia passar pra gente alguns resultados já obtidos? Perfeito. Essa tecnologia, na verdade, nós lançamos ela com um ciclo de 3 em 3 anos. Neste meio tempo, é desenvolvido no nosso centro de pesquisas globais, depois do centro de pesquisa global, nós trazemos ela pra um centro de tecnologia aplicada que nós temos, e depois, ainda antes de lançar pro mercado, em clientes estratégicos, nós temos os TAPs, pra que nós possamos ter segurança de que essa tecnologia, ela é realmente efetiva e pode ajudar os nossos clientes e produtores a melhorar os seus indicadores. Então, essas avaliações que nós temos já de clientes antes do lançamento agora é que sustentam esse posicionamento aí do 1.3 leitões como resultado adicional hoje já à realidade de reprodução. Bacana. E a participação de vocês no Ciaves, estande sempre cheio, muita gente circulando por aí, o que vocês têm a dizer? É, o objetivo pra nós aqui no Ciaves justamente é este, né? É de trazer os clientes pra próximo, reafirmar a relação de confiança, dar atenção. Então, mais uma vez aqui é parabenizar a equipe organizadora do evento. Mais um evento fantástico, um público, né? Bastante expressivo. A feira cresceu sobre o ano passado e nós, mais uma vez aqui, convidamos os clientes e os parceiros aí pra estarem conosco no stand aqui, bater um papo e, enfim, reafirmar a nossa relação de confiança com eles. Bacana. João, muito obrigado pelo bate-papo aí, as instruções passadas por vocês. Sucesso a toda a equipe aí. Obrigado, obrigado. Igualmente, eu apresento o Rural mais uma vez, sempre em parceria conosco. Valeu. Um abraço. Obrigado a vocês e vocês. Continuem nos seguindo através de nossas redes sociais, nosso site, pra ficar por dentro de todas as informações diretas do Ciaves 2024. Ciaves 2024